Fala aí Luiz, beleza meu amigo? Vamos lá, HB20X ano 2021. Primeiro, deixa eu explicar o que é essa sigla X, tá? Algumas pessoas não conhecem. Essa versão, pessoal, é a versão aventureira do HB20. E tem quatro coisas que se destacam, tá? Com essa versão. A primeira delas, ele é um carro 5cm mais alto do que um HB20 tradicional. Fora isso, ele tem um perfil de pneu maior, tá? Um perfil 60, ou seja, um pneu mais grossinho, digamos assim, tá? Ele é mais largo, ele é 1.95, ele tem 60 de altura e ele tem aro 16. Consequentemente, eu tenho um carro mais alto, com um pneu mais alto também, para poder absorver melhor os impactos, e principalmente de estradas de terra, né? Estrada de chão. Não é um carro para trilha, tá? Não é um carro para off-road. É um carro que absorve bem alguns terrenos um pouco piorados, digamos assim, em relação ao asfalto. Ele tem um rack de teto também funcional, que dá para você prender um acessório ali e carregar algumas coisas. E ele tem preparação para engate e traseiro, tá? Para aquele famoso pino bola. Para quem não sabe, tem um monte de carro que é proibido colocar, tá? Por exemplo, existem algumas versões de Corolla que é proibido ter um engate. Jetta 2018, 2019, 2020 para frente, é proibido ter um engate. O que mais? Carros da Honda, HR-V, CR-V, enfim, Civic, são proibidos ter o pino bola também. Isso, inclusive, está no manual e é contra a lei usar, tá? Para quem não sabe, dá uma olhada no manual do carro de vocês, que vocês vão encontrar lá se pode ter ou se não pode ter, tá? No caso do HB20X, ele pode ter, ele é preparado para isso também. Por que eu quis falar tudo isso? Porque, às vezes, algumas pessoas moram, por exemplo, num sítio, moram numa casa que é um pouco afastada do asfalto e que tem que pegar alguns trechos de estrada de chão. Então, esse carro, ele consegue, teoricamente, te atender de uma forma melhor em relação a essas imperfeições da estrada de terra, tá? Motor extremamente bom, extremamente conhecido, né? Um gama que nessa versão aí está com 130 cavalos com 16,5 de torque. Um carro com corrente de comando, enfim, problema zero, tá? O que você me perguntou, o que foi do câmbio? É um câmbio excelente, tá? Um automático de 6 velocidades. Esse conjunto, motor e câmbio do HB20, da Hyundai, cara, ele tem um casamento perfeito, tá? Eles se completam, é excelente tanto o motor quanto o câmbio. Em relação ao problema crônico que tinha no HB20, principalmente na primeira versão, né? Quando veio lá em 2012, ele tinha muito final de curso no amortecedor traseiro. No primeiro facelift, que foi do 2015, foram feitas algumas alterações, mudou ali alguns batentes, coxins, enfim, já melhorou bastante, tá? Mas ainda tinha um pouquinho de reclamação em relação a esse final de curso. Agora, quando teve o facelift de 2019, que é justamente desse modelo aí que você me perguntou, aí já mudou tudo, tá? É um carro com a suspensão, inclusive, um pouco mais durinha. A Hyundai acabou com esse problema de final de curso do amortecedor. Ele vendeu menos, tá? Do que vendia antigamente. E as pessoas acham que ele vendeu menos pela aparência, né? Porque nesse facelift teve muita reclamação, né? Ficou conhecido como boca de bagre, né? Aquela boca mais... aquela grade mais feia, digamos assim. Mas esse não foi o problema. O problema foi que a Chevrolet também lançou o Onix. Então, o Onix veio como novidade, com um monte de tecnologia e roubou muita venda do HB20. Porém, o HB20 é um excelente carro, tá? Consumo em torno de 10 km com 1 litro de gasolina na cidade, 13 na estrada, em média. É um bom carro. Esse daí, ano 2021, preço de tabela FIP, R$ 78 mil, tá? Vale a pena e é um bom carro. E como eu falei antes, tá? Pessoas às vezes que moram em sítio, que moram, assim, a 2, 3 km do asfalto e precisam de um carro um pouco mais altinho para poder passar por esse solo, talvez o HB20X seja uma boa opção. Beleza? Valeu, meu amigo. Fui com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau.